Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, toda sexta-feira à noite nós temos a mesma coisa, agora são 8h07 da noite aqui, a gente justamente comenta o que é o vídeo mais relevante nessa semana, em geral separado por tema e tal, é sempre bom fazer o lembrete de que o que eu falo aqui, o disclaimer na verdade, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, nada, nada, a forma como é visto não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente começa com a exportação de carne bovina que volta a bater recorde em março, lembrando sempre as notícias aqui embaixo na descrição para quem quiser explorar um pouco mais o assunto, isso deve ser muito positivo para as exportadoras aqui no Brasil em geral, no nosso caso ali a Minerva, que é o que entra no foco, o Brasil liderando a exportação de carne bovina para os Estados Unidos, novamente mais um dos fatores bem positivos aí para a Minerva, especialmente considerando aquela expansão que a gente viu cada vez mais agressiva naquele direcionamento de outros países ali terem ganho força durante aquela redução da demanda de exportação pela China, mesmo com a volta da China ainda, se a gente viu o último trimestre com bastante força de Egito, Estados Unidos e por aí vai, a gente teve hoje um dado da inflação que saiu mais alto do que eu esperado, novamente, acho que a ideia de que eles conseguem prever qual vai ser a inflação é ridícula, porém, entretanto, todavia, tinha uma expectativa no mercado que não foi cumprida, e aí é todo aquele comentário de Deus do céu, o fim do mundo, vai acabar, porque a inflação está mais alta desde 1900 e lá vai bolinha, Guaraná de rolha, e coloquei aqui uma matéria do UOL que abre a inflação justamente mostrando que grande parte dessa pressão vem justamente daquele grupo de transportes ali, e grande parte afetado pelo crescimento agressivo do petróleo, que acaba afetando os derivados, o reajuste de preços da Petrobras e por aí vai, nada que de fato seja estrutural do mercado de trabalho brasileiro, qualquer coisa do gênero, muito mais um fator exógeno, influenciando pontualmente, e pelo que eu vejo, neste momento, a inflação do país continua vendo médio e longo prazo bem positivo, além disso, alguma pressão ali que vem justamente da guerra da Ucrânia, que a gente comentou inúmeras vezes no canal, deve gerar pressão inflacionária acima do comum, nada que não esteja casado com a expectativa, o PIX, que é algo que a gente sempre acompanha ampliando a vantagem sobre o débito no e-commerce, então a gente tem aí a continuidade da evolução agressiva, vertiginosa, eu diria, do PIX no sistema financeiro brasileiro, bem positivo, uma inovação que barateia demais o custo de transferência, o que ajuda em geral todo mundo, todos os envolvidos, o Executivo anunciando, fim da taxa extra da conta de luz, a partir do dia 16, aparentemente isso aí deve gerar uma redução ali na conta de luz de uns 20%, o que deve justamente, populista ou não a atitude, deve ajudar no arrefecimento do inflacionamento, obviamente aquilo ali vai ser pago longo prazo, através daqueles empréstimos feitos a distribuidoras de energia, que vão justamente manter aquele mark-up, aquele aumento no preço da energia, a de eterno, para justamente poder pagar aquele custo a mais que eles têm nos juros, médio e longo prazo, a gente já viu isso ser feito inúmeras vezes, mas nesse momento deve ajudar no arrefecimento da inflação pontual, momentânea, também não é um efeito que dá para contar a de eterno, tá? A terceira via entrando aí num acordo para lançar a candidatura única 18 de maio, se vai ou não vai acontecer outros 500, mas foram a público MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania fechando esse acordo, vamos ver o que acontece daqui para frente, não deixa de ser um marco aí para a gente levar em consideração, até para acompanhar qual é a veracidade da capacidade de ter alguma congruência no que eles estão falando, saiu agora lançado e já pronto à venda, já reserva o tal do carro voador, saiu ali um veículo estilo drone, mas para um piloto ali, não sei se chama de piloto ou motorista, mas que voa, tem uns vídeos na internet desse, entre aspas, carro voador bem divertido, o nome da empresa é Jetson, dos Jetsons mesmo, então é algo que chama atenção por ali, parece bem legal, nada muito incrível, uau, muito mais um brinquedo ali, mas de qualquer forma não deixa de ser algo que puxa aí a nossa atenção para uma tendência que tem sido cada vez mais aventada e nesse momento a gente consegue ver justamente a coisa começando a acontecer, esse tipo de movimento parece pequeno, mas é um movimento que mostra justamente a viabilidade desse tipo de coisa se expandindo no futuro próximo. A Amazon garantindo o lançamento de 83, garantindo 83 lançamentos de foguete justamente para ir na direção da... a empresa, não é a SpaceX, agora me fugiu o nome, mas a empresa do Elon Musk que faz internet por satélite, a Amazon agora está entrando nessa mesma disputa, o que deve justamente gerar competição e por conseguinte redução de preço, acho que é algo para se observar, não acho que Jeff Bezos ia entrar nesse tipo de negócio de graça se não fosse algo que tivesse algum nível de interesse econômico-financeiro, então na minha cabeça o Elon Musk fazendo aquilo é uma coisa, é um projeto passional, começa a ter mais gente participando, eu começo a imaginar que algum interesse econômico-financeiro deve ter positivo no meio daquela coisa como um todo, então Starlink, Starlink é o nome da empresa do Elon Musk, então acho que a gente deve olhar cada vez mais para isso aqui com seriedade, eu estou curioso para ver qual é o desenvolvimento dessa direção. E por último aqui nessa parte mais geral, a primeira missão privada, a estação espacial está pronta para o lançamento, vai ser viabilizada pela SpaceX, mas o grupo que está lá dentro, se não me engano, quatro astronautas privados, são de uma outra empresa, que é uma empresa, se não me engano, europeia, não lembro agora de onde é que é, mas tem aqui na matéria, e é bem interessante que o sistema privado mesmo está conseguindo cada vez mais, o mercado privado, de fato viabilizar o processo todo, agora inclusive de lançamento de astronautas para a estação espacial. Passando para os ativos do portfólio, a gente vê a Multilaser assumindo a gestão dos produtos de segurança da Rick Vision, que é uma empresa chinesa de grande porte, acho que é mais uma expansão para o portfólio, que é justamente o que eu quero, como dito, nas análises, trimestre, trimestre, é uma BIPAR, registrando um projeto no mercado voluntário internacional de carbono, justamente ganhando mais visibilidade, e justamente consolidando a parte técnica de viabilizar os créditos de carbono não só aqui no Brasil, mas como algo viável no planeta como um todo. A Ultrapar, dona do Ipiranga, eu li aqui a matéria, dona do Ipiranga, obviamente é a dona do Ipiranga, recomprando 550 milhões de dólares em bonds, imagino eu que grande parte disso, devido ao recebimento do primeiro pagamento no que tange a venda da Ociteno, o Burger King com uma campanha, mais uma campanha dessas, com algum peso social, incentivando jovens a tirarem títulos de eleitor, nada que mova montanhas, mas é mais um movimento da consistência do Burger King de sempre estar atuando nesse setor, a Riachuelo se unindo ao IPT para desenvolver fibra sustentável, novamente, nada que altere drasticamente a operação, mas não deixa de ser algo interessante, e por último aqui do Portfólio Amodal, estreando em seguros, com oferta digital e consultiva, ali é mais um bracinho das operações da Amodal, acho que vem justamente para ampliar o número de serviços. no que tange podcast, e a finaleira ali, a última notícia é maravilhosa, o Centrão, no topo, e com o Bolsonaro, é o podcast, agora não me lembro qual é, acho que é o podcast da Globo, a questão não é o nome do podcast ali, é muito mais para compreender como é que ficou a nova organização da Câmara pós-janela eleitoral, acho que essa parte é relevante, ficou um pouco mais dividida ainda com a saída agressiva de deputados do União Brasil, antigo-democratas, DEM e PSL, então acho que vale a pena para compreender como é que ficou o legislativo daqui para frente, houve uma quantidade de mudança considerável ali no legislativo, o Odlots, e aí é muito nerd na minha parte, mas o Odlots aqui com um podcast falando sobre pallet e a interferência disso na guerra da Ucrânia, dada a diferença da forma de se utilizar a pallet na parte comercial e na parte militar, eu achei ultra interessante, mas assim, só se vocês quiserem mesmo, para mim é muito mais algo engrandecedor, especialmente da parte nerd, do que qualquer outra coisa, o último podcast, o The Journal, do Wall Street Journal, com o Carl Icahn, falando justamente sobre aquela questão quando me questionaram de IRB, de como é que é, do que eu acho de acionista minoritário ativista e tal, aqui eles falam justamente de um movimento do Carl Icahn, falando como é que é o movimento, como é que foi esse movimento que ele está tomando, para evitar que as porcas que estão grávidas, que estão inseminadas, que elas não passem por aquele processo de ficar trancadas numa jaulinha onde elas não conseguem nem virar, e que elas têm que ficar basicamente levantando e deitando o tempo todo, e o movimento que ele está fazendo dentro de algumas operações de alimento, justamente com uma participação minúscula de ações na operação e mesmo assim conseguindo alterar ali, afetar a parte do Board of Directors, da diretoria, do conselho, justamente tentando movimentar naquele direcionamento que eu falei, tendo um propósito, aí sim você começa a ver o ativismo, não se tem ativismo por ter ativismo, naquela história que eu falei sobre o IRB. E por último, a melhor matéria da semana, o Morgan Stanley, um banco respeitável, de grande porte, projetando o Ibovespa em 230 mil pontos em 2030. Eu fico sem palavras para descrever o nível da insanidade que é querer adivinhar a pontuação do Ibovespa com a quantidade de variáveis, uma delas gigantesca sendo justamente o estado psicológico do mercado como um todo, em 2030, daqui a 8, 9 anos. Especialmente de uma instituição que já errou com 4 meses de ano, já errou a de 2022. Então assim, novamente, poucas coisas me deixam sem palavras, vocês acompanham minhas lives, são poucas coisas que me deixam sem palavras. Essa daqui é simplesmente maravilhosa, essa daqui me fez rir durante o dia hoje. Tá, galera? Então por hoje a gente fica por aqui. Precisando de mim, estou sempre no arroba investir com sim no Instagram, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada mais sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até amanhã de manhã, às 10 da manhã, na live by Warren, para a gente justamente tirar dúvida, bater um papo e é isso. Valeu, galera!